Sr. Presidente da Câmara Municipal de Tábua, Dr. Ricardo Cruz, muito obrigada por nos receber. Estamos a poucos dias da Facita, a Feira Agrícola Comercial e Industrial de Tábua. Este é o grande evento anual do município de Tábua? Sim, podemos considerar que a Facita é um grande evento anual, em que comunga, obviamente, um espírito daquilo que é a divisão de dois eventos anuais, nomeadamente organizados pela Câmara, em colaboração com a ADIC, com a Agência de Desenvolvimento Integrado de Tábua e também da Livre do Hospital. A Tábua de Queijos e Sabores da Beira tem um formato diferente, mais de promoção dos produtos endógenos, valorização do mundo rural. A Facita tem uma dimensão diferente, maior do ponto de vista, porque acolhe também aquilo que é a promoção dos empresários, dos industriais, daqueles que efetivamente são o comércio local. E, portanto, designámos de Feira Agrícola Comercial e Industrial de Tábua, por isso mesmo. E, portanto, temos um centro do pavilhão, o coração da Facita, propriamente dito, com uma amostra enorme, com mais de 150 estantes que efetivamente dinamizam esta área comercial e empresarial e que depois está acoplada, obviamente, a várias questões. Não só os espaços exteriores, que tem desde a parte também da zona animal, da zona agrícola, da zona destinada também para a promoção daquilo que são os convites às crianças e às famílias, para poderem brincar, testar este ano com novidades, nomeadamente com a questão da parceria também com o Laboratório das Ciências, promovido também pela Cine de Alafões, em colaboração com o Exploratório também de Coimbra. E, portanto, temos isso tudo e que soma depois as tasquinhas, as célebres, mostra gastronómica promovida também pelas freguesias e o movimento associativo. Depois um espaço exterior, desde docerias, aquilo também são as bebidas, aquilo que são a dinamização do street food. E depois aquilo que nos leva também e que traz milhares de pessoas à tábua, que são, sem dúvida, os concertos, com cartaz bastante rico. Muito bem. Sr. Presidente, a FACIT regressou no ano passado, voltou a ocupar o protagonismo no calendário dos eventos do município de Tábua. Depois do sucesso que foi conseguido no ano passado, qual é que foi a preocupação na organização do evento deste ano? Primeiro, quando tengimos algum sucesso, temos que, efetivamente, continuar a trabalhar para que o mesmo possa estar de forma elevada. As expectativas das pessoas e dos visitantes foram aumentadas e estão por uma base de uma expectativa elevada. E foi isso mesmo que fizemos. A organização do Sertam com um layout de que possa corrigir pequenas coisas que o ano passado detectámos. E, portanto, naquilo que é a questão do recinto, aumentámos o recinto. Naquilo que é a questão do pavilhão multiusos, colocámos também a crães para que os expositores possam acompanhar também todo o dinamismo que existe ao longo do dia, sabendo que estes fecham à meia-noite e que depois também possam, durante esse período de tempo, estar a acompanhar os concertos dentro do pavilhão. E, portanto, vamos colocar ecrãs também dentro do pavilhão, vamos colocar aquilo que são os ecrãs, tendo em consideração a parte destas quinhinhas, porque este ano é um ano de euro e, portanto, queremos também ter as três zonas em que nos possam estar a ver os jogos, dentro do pavilhão, nestas quinhinhas e também na zona da Meeting Camp, que foi toda reestruturada, para que, efetivamente, a zona after hours, é uma zona também com mais qualidade para os sponsors, aqueles que, efetivamente, têm um compromisso de sponsorização da feira, em que aloca uma verba financeira também de promoção deste evento, tenham também um espaço reservado a eles, também com ainda maior qualidade. Aumentámos o recinto para poder receber ainda mais pessoas. Isso porque o ano passado houve dificuldades de disponibilização de espaço para acolher tanta gente que veio ao pacete. Sim, tivemos, felizmente, tivemos uma noite que tivemos que encerrar, infelizmente, para quem não pôde entrar, felizmente, porque atingimos a dilutação máxima do pavilhão e temos muito isso em cuidado e, portanto, trabalhamos também com uma comissão organizadora, trabalhamos com uma comissão técnica que vai desde aqueles, destas pessoas estão ligadas à parte alimentar, à parte veterinária, por causa daquilo que são os animais e também das gastronomias que estão associadas, mas também muito na parte da segurança e, portanto, em colaboração com a segurança interna que temos, com a GNR, com os bombeiros e com a proteção civil, montamos, digamos assim, uma taça que força que nos permita, ao longo do sertão, ter sempre gente a acompanhar, se houver alguma questão em termos de segurança, bem como depois também carros que estão associados às duas corporações de bombeiros para que haja uma segurança máxima. Portanto, há toda uma logística da proteção civil a assegurar a segurança neste evento, até pelo número de pessoas a que atrai. Claro, monitorizamos as pessoas que estão, o número de pessoas que estão sempre constantemente dentro daquilo que é o espaço do recinto da Facite, leia-se depois na entrada do pavilhão, colocamos com o Conselho Municipal de Proteção Civil e com os bombeiros das duas corporações dentro da Facite uma sala de comando para deixar a monitorizar e, portanto, achamos que estão todas reunidas as condições de segurança para que seja um grande evento e que não haja problemas. Mas, além disso, para as crianças já foram disponibilizadas mais de 800 pulseiras até aos 12 anos, porque têm entrada gratuita, mas as mesmas têm sempre o número de SOS da Facite e o número também que devem deixar de encarregar a educação se houver alguma criança que se perca. Pronto, isto são todas aquelas partes mais chatas que os visitantes não querem saber, mas que nós na organização... Prontíssimas na organização, não é verdade? Já revelou aqui algumas das novidades, nomeadamente então para as crianças, vai ser recriado uma espécie de Portugal dos Pequeninos aqui em Tabor. Também. Vamos fazer uma aposta muito forte, portanto, na quarta-feira e no domingo são dias gratuitos, designamos que a Facite é para todos e, portanto, desde o mais pequeno até ao graúdo e, nesse aspecto, termos também que as crianças possam estar lá sem pressionar os pais que querem ir embora. Portanto, nada melhor do que ter aqui três parcerias. Uma parceria que está com a Eptoliva também, no âmbito daquilo que é um espaço infantil-juvenil, um espaço da criança com muita dinamização, com insufláveis, com brincadeiras, com trampolins, com pinturas, portanto, toda... e a animação da feira. Este é um dos espaços. O outro dos espaços que temos ao longo também de todos os dias da Facite, é um espaço que colaborámos e que fechámos com aquilo que é o exploratório de Coimbra, em parceria com a CIME, D. Lafões, que visa, sobretudo, dinamizar e convidar as pessoas a ter experiências dentro de um autocarro enorme, que é um espaço muito giro. E depois, termos também que temos que dar mais um passo, e o passo era, neste sentido, que o Portugal dos Pecanitos conseguir ter ali uma mostra também dentro da Facite, porque a Facite também é da região e se tivermos também pontos altos e locais de visitação que possam, digamos assim, ser promovidos. Iremos assinar ainda na feira, com esta entidade, um protocolo de colaboração que o município estava com eles e eles também iam fazer uma ativação de marca durante a feira, com mais novidades que depois convido, obviamente, todos a terem aproveitá-las. Portanto, tudo isto é resultado de um conjunto de parcerias, não é? Que o município tem vindo a estabelecer com todas estas entidades da região. É a prova de que, sozinhos, as coisas são sempre muito mais complicadas, é sempre melhor o trabalho em parceria. Sim, e depois, como são milhares de visitantes que vêm, também tiram proveitos, não é? Ganha a entidade, que divulga também o seu projeto, ganhamos nós, que temos as entidades junto de nós e que levamos, digamos assim, elevamos o patamar do Sertama com estas parcerias da região, porque também estamos numa comunidade intermunicipal que pertencemos a mais de 18 municípios, totalizando 19, que é assim, da região de Coimbra. Muito bem. Sr. Presidente, o cartaz cultural é em cada ano aguardado com grande expectativa. Este ano foi apresentado, julgo, ainda em fevereiro, portanto, com bastante antecedência. Isto aconteceu porque faz parte da estratégia de marketing do município andar, assim, um bocadinho mais à frente? Sem dúvida. Nós queremos ter os melhores artistas e se temos que trabalhar este evento com a qualidade que ele merece, destino, obviamente, um evento para as famílias, para a população, para os taboenses, para aqueles que nos visitam, sempre que a implementada também são taboenses, de alguma forma, teremos que trabalhar sempre com mais antecedência. E, portanto, não só da preparação no layout, de novos desafios, de ir buscar mais parceiros, há que também perceber que é fácil, tem a dimensão que tem, porque também consegue ter um cartaz apelativo e que atrai, digamos assim, aquilo que são os visitantes que queremos atingir também, ou superar as expectativas que estão relacionadas com este ano, baseado nos números do ano passado. E, portanto, trabalhamos esse cartaz com muita antecedência, geralmente com cerca de um ano de antecedência começamos a fazer reuniões preparatórias para ver os grupos que estão, e este ano fechámos muito mais cedo para que também na BTL, na Bolsa de Turismo de Lisboa, possamos, tivemos o cuidado de poder apresentar já um cartaz fechado, um programa fechado, do ponto de vista da animação cultural, porque depois o outro iremos, vamos trabalhar ao longo do tempo até, digamos assim, ao início do sortem. Portanto, envolvendo também os grupos locais, não é? Sim, sem dúvida, portanto, nós temos aqui este ano um cardápio, digamos assim, muito forte de artistas, portanto, todos eles foram também referenciados e a nível do panorama da música nacional, distinguidos também com prémios, refirmo concretamente aos 4 e meia, Barba Tinoco e ao Nuno Ribeiro, e depois assumimos, digamos assim, não só as bandas do Word Up, como os DJs, potenciando também o movimento local, e aqui este ano assumimos também com dois cabeças de cartaz também da região, e portanto, não só o Gabriel que faz 20 anos, sendo que o Gabriel tem uma abrangência global entre os concelhos, em Erganila, Liberdo Hospital e em Tábua, e portanto temos esse, também com 20 anos, promovê-lo no dia de inauguração, que irá fazer um espetáculo muito bom, pelo que me tem dito, tenho estado a acompanhar no sentido também da ligação com algumas ideias locais também que estão associadas e que irão ser também uma novidade, mas depois também potenciar aquilo que é a Academia Artística do município de Tábua, que tem anos de existência do ponto de vista também de lhes dar um upgrade e poder tocar com um artista nacional. E que tem sido brilhante as experiências que já têm ocorrido. Na sua opinião, certamente eu avalo para este cartaz, mas acha-se que este é um cartaz forte para a facite deste ano? Eu acho que é, eu acrescentaria, mas é muito forte do ponto de vista do potencial dos grupos que estão inerentes e também é forte na sua globalidade, portanto só analisamos cada dia, que são dias todos eles com muita força, mesmo quinta-feira em que acumulamos mais grupos, como também o DJ da RFM, para ter também dimensão de rádio, mas na globalidade temos um cartaz que permita também conviver com todos os estilos musicais e gostos das pessoas, portanto é também esse cuidado, não ter só um artista específico, digamos assim, que tenha só uma onda musical, mas também ir variando com os gostos musicais para que as pessoas possam... Qual é que tem sido o feedback que tem recebido? Tem sido bom, nós já estamos já, apelamos sempre para que as pessoas comprem o bilhete com antecedência e não há necessidade de estar na fila hoje em dia, quem tiver dificuldades em termos de acesso ou à compra do bilhete eletrónico pode deslocar ao centro cultural, já estão as militérias mais que abertas. Evitar as filas. Evitar as filas, para que depois não haja aquele incómodo de estarmos a perder ali tempo sem necessidade e portanto temos isso. Tivemos o cuidado já de deixar também as fitas nas crianças, pelo menos aquela estábua, para que depois não possam estar os pais à espera, porque é o bilhete gratuito. Ganhámos também aqui uma abrangência para as famílias numerosas, também com a oferta de um bilhete e portanto precisamos a preparar tudo para que as pessoas possam, digamos assim, aceder às melhores pessoas de forma tranquila. As expectativas são elevadas porque já passámos o milhar de venda de bilhetes, já com alguma antecedência, porque ainda faltam cerca de uma semanita, mais ou menos coisa. Falta mais, mas estamos próximos e portanto... São animais, mais ou menos, não é? Sr. Presidente, a FACIT é um evento gerador de negócios? Sem dúvida. Muitas das vezes nós sabemos que em todo, desde o norte a sul do país, passando pelas ilhas, os cartazes destas feiras, quando são muito direcionados para os estilos musicais, para os festivais, é uma coisa, portanto, só há, digamos assim, aquilo que é a promoção dos festivais. Ainda hoje estamos a ver que está a decorrer algum festival, ainda ontem, portanto, mais outro fim de semana em Lisboa, e portanto, esses festivais, mesmo esses festivais, vimos que algumas marcas estão lá representadas porque elas também potencializam a sua marca e também é incentivador de negócio. Mas são mais festivais direcionados à música. De norte a sul do país, nós temos feiras também que promovem negócios e que estão associados também aos grupos musicais. São esses grupos musicais que atraem, que arrastam, digamos assim, milhares de pessoas. É essa a nossa estratégia, é ter grupos fortes para atrair, para que depois as pessoas, quando estiverem dentro da FACIT, possam percorrer também aquilo que são as iniciativas. Este ano tivemos uma modificação relativamente àquilo que foi o ano passado. Nós criámos, além daquilo que é o B2B, aquele negócio que eu, enquanto expositor, posso fazer com o cliente e que faço o negócio, que estou lá, promovo, pois o dinamismo e a ativação da marca, que é a responsabilidade de cada cliente, nós promovemos e achámos que mudámos para melhor no sentido de criar não só aquilo que havia reuniões, digamos assim, de exposição de algumas iniciativas e potencial de negócios, também dos proprietários das empresas com as entidades. Nós criámos, na Meeting Zone, digamos assim, vamos criar um evento de apresentação, que é o networking empresarial, em que vamos juntar todas as entidades, juntar todos aqueles que estão expostos na feira e cria-se ali uma mescla também, digamos assim, de potenciar de negócios para que perceba-se as linhas de financiamento, perceba-se também a Direto diz que pode haver do interesse algum negócio, portanto, para, digamos assim, potenciar e alavancar mais essa questão do negócio. Portanto, negócio daquilo que é o proprietário da empresa, o expositor com o cliente, negócios entre aquilo que pode ser todos os proprietários das empresas, bem como também aquilo que são as entidades de promoção. A par disso, iremos também apresentar aquilo que são os bairros digitais, estamos a falar do investimento de quase um milhão de euros, 700 e tal mil euros que já estão aprovados, vamos lançar o concurso ainda e vamos apresentar já na FACID para mais de 140 lojas e comércio que esteja local, para que os mesmos possam já perceber aquilo que pode ser também a alavancagem no networking empresarial e outras áreas que estão definidas nessa matéria. Muito bem. Sr. Presidente, este é um evento que é uma montra, não é, do tecido empresarial do Conselho nas áreas agrícola, comercial e industrial. Como é que avalia o tecido económico do Conselho de Taba? Qual é que é, se é possível identificar o principal setor da atividade? Nós temos, obviamente, não podemos estar a falar do negócio em tábua sem falar do grupo aqui. E, portanto, sabendo que é uma empresa, um grupo de empresas âncora e, portanto, muito honramos aquilo que é o trabalho árduo daqueles empresários e o gosto que têm e o carinho que têm pelo nosso Conselho e, portanto, um grande reconhecimento do nosso município a eles. E depois também temos outras empresas que também são muito importantes. Portanto, costumamos dizer que temos grandes empresas, médias empresas e pequenas empresas. Cada uma no seu lugar de grande importância. Sim, cada uma com a sua função. E, portanto, achamos que a frutaria que está sediada no nosso comércio é importante porque tem também um grau de importância naquilo que é a circulação do negócio e naquilo que é, digamos assim, a vida ativa do tabuense, como também um supermercado, uma grande superfície que esteja alocada. Portanto, todos eles têm a sua função dentro da nossa comunidade e para um altar que é sempre importante rever esta importância deles todos naquilo que é a promoção do negócio. E, portanto, temos reconhecido também no nosso feriado municipal as PMEs líderes e a PMEs excelência. Estamos bem em reconhecer este trabalho árduo dos nossos empresários e uma comunidade em Conselho também só é forte se tiver também empresários fortes. Portanto, eles têm sempre este papel também de carinho pela nossa região e portábil em particular. Muito bem. Aqui encaixamos e temos que falar necessariamente do turismo, Sr. Presidente. A tábua tem-se afirmado na vertente turística, adotou mesmo o slogan tábua, o encanto das beiras. A Facite também tem contribuído com o seu encanto para atrair turistas ao Conselho. Tem, sem dúvida. E só percebemos a dimensão daquilo que às vezes podem ser os negócios indiretos ou relacionados com aquilo que é a atividade turística. Nós no ano passado já ultrapassámos, temos todos os anos vindo a crescer em termos de dormidas. Portanto, já estamos na barreira das 38 mil dormidas anuais, o que é muito bom para um Conselho desta dimensão. Percebemos que as unidades hoteleiras, sejam elas constituídas por hotéis, por turismos rurais, por alojamentos rurais, têm tido também sempre uma grande ativação. Temos tido cuidado de, dentro destes dois grandes eventos, ter alguns eventos ao longo do ano que possam também potenciar aquilo que é as dormidas e os alojamentos, isto neste setor. Sabemos que o movimento associativo, quando colabora com a Câmara, no âmbito daquilo de trazer eventos para a região, estão eles todos direcionados e tentamos ocupar desde janeiro a dezembro para que haja uma coerência naquilo que está. Aos fins de semana tem sido um sucesso, mesmo na unidade hoteleira que está junto à Câmara dá para perceber que efetivamente tem. Há um turismo de negócio também que ocupa estas dormidas durante a semana e depois temos aquilo que são os números que estão associados a uma ou outra medida e, portanto, ocupámos logo numa estratégia de venda, digamos assim, do território com o slogan tablo em canto das beiras e toda essa estratégia tem sido a divulgar, não só pelo executivo nesse sentido, em colaboração com estas promoções. Percebemos perfeitamente que os quatro percursos pedestres em que recentemente inaugurámos, o ano passado, faz agora sensivelmente um ano, o trilho de Val de Gais, um percurso com história que vai desde o centro da Vila de Tábua até a Vila Nova de Oliveirinha e, portanto, percorrendo obviamente na sua matriz essencial a zona de Val de Gais com a beleza incrível de um percurso ciclável, inserido em mais dois percursos das duas grandes rotas, do Alvo e do Mondego e estamos já também a colaborar com duas juntas de freguesia que irão fazer um percurso também conjunto com a Câmara, com mais outra. Portanto, para ele crescer. Dizemos que naquilo que é o desporto de natureza, o âmbito destes percursos terrestres e cicláveis e pedestres nesse caso, achamos que mais importante estar a criar mais um, mais um, mais um, é sempre tudo ter em condições os percursos existentes para potenciar o turismo. Percebemos que neste caso com o Val de Gais há uma grande envolvência não só dos taxistas, da parte da restauração, de todos aqueles que estão os taxistas, porquê? Porque o percurso não é circular, é linear e, portanto, iniciam num sítio e vão buscá-lo no outro. Há empresas de autocarro, há empresas também de animação turística e, portanto, há-se a criar aquele MCM Cluster também nesse sentido. Em paralelo, já submetemos também a candidatura e esperemos que venha aprovada. Se não vier, não iremos desistir. Para que Tábua tenha mesmo um edifício, um museu, ligado também aos 50 anos do falecimento da Sara Beirão e, portanto, nesse desidrato era tudo importante que este ano viesse uma boa notícia, que era a aprovação desta candidatura para ter um Museu Sara Beirão e Comendador à Costa Carvalho, que pretende ser mais que um museu destas duas referências, pretende também ser um Welcome Center e uma viagem por o tempo todo, desde os primórdios até à atualidade, convidando as pessoas a, depois de sair deste Welcome Center, que vão visitar. Portanto, essa também será uma estratégia, sabendo que assinámos o protocolo com a Associação de Portugal Romano e que também estamos a desenvolver projetos desta mesma matéria para terminar este ano também já a preparação de um projeto que irá divulgar a requalificação da Via Romana da Pedra da Sé. Portanto, haverá vários pontos de atração turística no Conselho de Tábua e Tábua, eu falei um bocadinho do hotel, está capacitada para acolher bem? Os seus turistas? Não sem dúvida, estamos satisfeitos porque o trabalho turístico e aquilo que é da formação turística não se visa só com o poder dos empresários e, portanto, temos mais uma unidade recentemente também de um hotel. Já deu entrada na Câmara também a recuperação de mais uma unidade para a Vila Nova de Oliveirinha para que possa ser uma realidade também a colocação de lado de mais uma infraestrutura e um hotel desse summit. Portanto, estamos a ver que a força dos empresários estão a investir e o que quer dizer quando investem é porque há necessidade e sentem confiança naquilo que é a capacitação dos seus imóveis. A par disso, temos que ter uma estratégia acoplada pelo turismo, que não é só da parte do município de Tábua, é do município de Tábua, é das unidades hoteleiras, é também do turismo do centro, é sobretudo também das empresas que promovem as viagens e que promovem também a visitação do nosso concelho de Tábua e toda esta estratégia conjugada é que permite, diga-me assim, ter esse desidrato de alavancagem propriamente do turismo. Portanto, estamos satisfeitos também sobre essa matéria. Muito bem, e tem aumentado o número de turistas, o concelho? Tem, tem. Nós notamos e quando vamos a um restaurante ou outro, portanto, olha, vem mais um grupo, vem mais um grupo que veio visitar ou percorrer o trilho de Val de Gais, vem mais um grupo que veio aqui também conhecer, digamos assim, Tábua porque teve cacos familiares num evento qualquer desportivo e, portanto, essa também, essa passagem da palavra em termos daquilo que temos é com muita confiança. Sabendo que a nossa estratégia também não é uma estratégia isolada e, portanto, tanto que os concelhos limítrofos e com projetos que estejam dentro da região de Coimbra, a ideia também é promover o território ligando estes mesmos territórios, não é? E refirmo ao concelho até de vizinho de Oliveira do Hospital, em que a dois passos de Vila Nova da Oliveirinha, temos o Museu do Azeite, temos as ruínas da Bobadela e, portanto, a Bobadela Romano está ligada também à Via Romana da Pedra da Sé, o Museu do Azeite, porque não, depois de fazer o trilho de Val de Gais, passar, efetivamente, e degustar também os produtos naquilo que são a região, que é um todo que se vale a pena. Falamos de turismo, às portas da Facite já colocou uma fasquia para aquilo que se espera que venha a ser o número de visitantes ao concelho nestes dias da Facite. Sim, nós costumamos dizer em Tava que temos de ser sempre muito realistas, não podemos apontar, às vezes, um número para a comunicação social em que depois, propriamente dito, o recinto não tenha essa enchente durante todos os dias e, portanto, dizemos sempre, e este era apontarmos entre 30 a 40 mil, se atingir já estamos a crescer, se atingir demos mais um passo e, efetivamente, temos um recinto. É uma fasquia mais elevada do que a do ano passado, conseguiram contabilizar o número de visitantes? Sim, há números que não estão associados, não é? Dentro daquilo que são os expositores, toda aquela dinâmica que está criada. Mas, na roda dos 30 mil, se passamos os 30 mil, estaremos bastante satisfeitos, tendo em consideração os 5 dias de feira. Muito bem. Sr. Presidente, uma questão que também se impõe nesta altura, a FACIT tem um impacto grande, certamente, nas contas do município de Tábua, atendendo também às dificuldades da tesouraria, continua a justificar-se o investimento neste evento? Não, sem dúvida. Nós apontamos sempre, onde passado apontámos sempre, eu e todos os anos temos vindo a elevar, a dizer que o dentro do orçamento da Câmara Municipal de Tábua, a mesma terá que alocar cerca de 150 mil euros para o invento. Cerca de 150 mil euros não é despesa, é a diferença entre a despesa e aquilo que é, digamos assim, a receita. Portanto, de investimento, daquilo que tiramos mesmo e vamos lá alocar, começamos a ver isso. Nós fizemos, e vamos apresentar também no final da FACIT, um estudo, aliás, nas reuniões de Câmara temos apresentado isso, com a Sigen, na Tábua de Queijo nós estamos a falar só que o modelo de televisão, porque é, digamos assim, aquilo que são direcionados a produtos endógenos, do ponto de vista de comércio, que esteja a alavancagem, estamos a criar dentro do projeto que eles definiram, só este impacto subiu para os 3 milhões de euros e, portanto, aquilo que nós investimos pode ser multiplicado pelo aquilo que é a parte da divulgação do Conselho de Tábua dentro daquilo que é a promoção dos negócios e, portanto, é esse investimento que achamos que é o correto para continuar a potenciar também um certame que traz milhares e milhares de pessoas. E se dividimos esse dinheiro de investimento pelos visitantes que vêm, vimos que, efetivamente, aquilo que eles deixam cá, a alavanca. Nós, este ano, na FACIT, iremos também ter a parceria com a Caixa de Carta Agrícola, onde irá ter também, digamos assim, uma caixa de multibanco para incentivar e, portanto, todo o dinheiro que é feito na parte da restauração, todo o dinheiro que é feito na briteira, tudo o que o multiplicador arrasta, tudo o que as empresas que potenciam ao seu negócio a alavanca, não é nada. Portanto, esse estudo da CIGNA e há depois de nos comprovar, no final iremos apresentar que aquele dinheiro que investimos é bem investido e que multiplica de forma exponencial aquilo que é o potencial ativo na promoção económica de um concelho, que também tem que ter investimento para poder atrair ainda mais pessoas e que ficaram, as unidades ficam cheias, restaurantes cheios, mesmo à volta, não só dentro da FACIT, mas fora da FACIT, a parte de associar, de meter o gasólio e a gasolina relativamente aos veículos que vêm, ou mesmo os carregamentos elétricos, que estão também agora aí muito na moda e também temos aqui bastantes unidades que podem potenciar essa questão, tudo isto somado alavanca muito valor e depois também é um convite àqueles que vêm pela primeira vez, que vêm ver um concerto e gostam de visitar novamente, deixar, digamos assim, o seu valor económico, o nosso concelho. Muito bem, Sr. Presidente, resta fazer um convite para que o concelho e a região, o país até, venham até à FACIT. Assim, pelo menos o número de vendas de bilhetes nós percebemos que eles já vêm de norte a sul do país e, portanto, dizemos que de 26 a 30 de junho estaremos cá de braços abertos, estava em canto das beiras, para receber e para recebê-lo ou para recebê-la na nossa Feira Agrícola Comercial Industrial de Tava, que terá, sem dúvida alguma, um grande espetáculo todas as noites para podermos, digamos assim, alavancar e divertirem-se. Sr. Presidente, muito obrigada. Muito obrigada.